Joguei as 4 primeiras, as 5 primeiras, eu ganhei a 3 praticamente com a seguida e depois 2 eu cheguei na final, depois agora só fumo, 5 barra 6 aqui ó, de hielo fino pra mim Nossa, eu acho que eu tô com o jacaré Tô, continua sendo lobinho né? Sim Então tá bom, tamo junto Só porque a gente achou que ia cair comigo É mano? Daí eu caio contigo Abraço, abraço Não me derruba não né mano? Isso já caiu aqui, nem começou, o cara caiu já É que alguém quita É porque o cara quita mano Não é porque começa, não é porque o cara, não é porque não começa Olha lá, olha lá Os caras tentando cair Faz o Tucano Tucano ele tá picando mano, tá picando, cuidado Morreu, quase Eu queria que ele morresse Pra ele parar de tropicar em nós Quase que eu derruba o cara Quase que eu morro Quase que eu derrubo Morri Eu ia morrer logo depois que eu ia ser garfada Eu confio em tu Eu confio em tu Zap, 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 zap Que porra foi essa? Que porra foi essa? Ah, sei Que eu gravo Depois Como assim gravo? Gravar um vídeo mano Tipo, grava do jogo, tá ligado? Ah, não sei Valeu pela dica Valeu pela dica Você escolhe Tchau E aí Aí depois eu vou mandar o meu canal no YouTube Cês Cês se inscrever lá Eu coloco todas as partidas que eu ganho lá E Que nem a de ontem Eu coloquei todas lá no YouTube Cês Dá uma olhada depois Tá A burla que dá pra ficar em cima do negócio ali E não É, eu percebi Eu quase fiz Como é que será que os caras fazem isso? Pior que idade, porra Domínio O escuro morreu Ah, peraí Ué Como é que ele morreu? Não sei Ele caiu Se fosse eu Eu não deixava Melhor 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 Só que não Qual que é o seu modo favor aí? Ahm Saltos Espetaculares Nem sei Qual que é Ah, eu mais dois aqui Saltos Espetaculares É aquele lá que fica vindo os cotonetes Pra te derrubar Ah Não é aquele que você tem que subir nas cartas Meu Deus Meu Deus Passa em falso só com três Vai demorar um ano pra acabar isso aqui Imagina agora Que 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 Virei um pokémon Meu nome é Que Esse é o nome do pokémon Que Só Nunca Derrubei meu celular Que Legal Já Tá com a tela trincada Meu celular Já tá com a tela trincada Meu celular nem liga mais Puta Merda Tá com bateria? Tá Comprou outro Obrigado Pela Ou manda consertar Tá Ótimo E como que aconteceu? Do nada Ele desligou E não liga mais Pus pra carregar Pegou vírus? Pegou vírus? Não Vírus, confia Não é vírus? Não Eu não uso meu celular pra nada Além de WhatsApp Ah tá Como é? Te mandaram alguma mensagem estranha no WhatsApp? Não Te mandaram dizendo que Que tinha Que tinha Ruxas solteiras pela rua? Zuleiro Zuleiro Que É isso Fica parado no negócio Só que Dei economiza mais Gelo Isso Assim Isso Aqui Não cai Eu tenho que Gelo 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 Eu e o papai noelzinho... Jack noel... Jack noel... Ixi, é do templo... Templo não, cara! Que saco, mano! Templo não, mano! Eu já disse que templo é para ser excluído! Vamo lá, mano! Dá sorte de acertar as portas! WTF, velho! Deu nada abrir o calculador aqui no meu jogo! Tá, eu vou sair aqui! Fui garfado! Caraca, mano! Eu sobrevivi nem na primeira partida! Vai vencer! O cara desistiu? Quem desistiu? Ganhei! Boa! O cara nem desistiu ali! A gente vai jogar normal ou...? Vou mais um pouquinho desse aqui, depois eu faço as missões! Bora, bora, bora! Tô pronto! Peraí que eu vou pegar outra skin! Uhul! Bem fácil a missão desses jogadores! Já tô indo, já tô indo, zoeira, zoeira, zoeira! Eu já fui! Vou continuar com o lobo! Ah! Eu vou...